Já tinha o Ladies and Gentlemen há quatro anos que eu tentava lançar essa fórmula no Brasil. Você achou que é só copy? Não. Não é só copy? Eu não preciso usar copy com vocês, eu não tô nem aí, você acredita no que eu falo? Não, já vem muito dinheiro. Eu faço marketing digital raiz, o raiz mesmo, sabe? Poucas pessoas conhecem. E fazendo marketing digital raiz, eu já queria há muito tempo visualizando o capitalismo lá fora, trazer uma fórmula pra cá, falar sobre isso, algo que eu gosto muito, estudo pra caramba desde 2011. Em 2015, antes do grande boom das cápsulas no Brasil, antes de você ouvir talvez o nome da primeira empresa sobre encapsulado no Brasil, eu já tentei lançar um produto de encapsulado. Adivinha por que não consegui? Anvisa. Sabe que as fórmulas de descomponentes são perigosos? Não. Já estavam todos eles há muito tempo bem aprovados pelo FDA, sendo comercializados pra todo cidadão americano nos Estados Unidos. É porque o nosso país é atrasado mesmo, não tá preparado pra pessoas visionárias como eu. Claro, eu nesse percurso todo, tedioso, de inúmeros e-mails, conversas que não deram em nada, sabe, com laboratórios e uma porrada de coisa, tive inúmeras oportunidades para lançar produtos com fórmulas similares. Porém, vocês já sabem, né? Teria o famoso efeito placebo. É uma fórmula que eu nem poderia vender colocando o meu rosto na frente dela. Seria muito arriscado. É o tipo de coisa que eu faço. Por isso, anos depois, tá aqui. Vocês sabem que no que eu coloco a mão é pra fuder. Desculpa, errei feio. Peguei um HD de backup aqui até pra poder saber quando foi que, na verdade, eu tive o início, né, pra tentar lançar uma fórmula aqui no Brasil, que era conhecida lá fora como Brain Booster. E eu cheguei a falar em inglês com um americano, proprietário da fórmula, Josh Felber, inclusive com um parceiro amigo meu, Daniel, que me ajudou a traduzir aquela call, porque eu não sabia falar inglês ainda, fluentemente. E a gente tava tentando trazer essa fórmula pro Brasil com a ajuda. Daí, ó, tem a pasta aqui da Anvisa. Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago o conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com o PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com o PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. 29 de outubro de 2015, 12 de outubro e tal. E a gente acumulou uma pastinha aqui com todas as coisas que a Anvisa pedia pra gente, etc. Fim das contas. Três anos pra lançar o produto, não aprovavam nada do que a gente propunha pra eles. Só fórmula com vitamina, só porcaria. O efeito era o mesmo de você chupar uma laranja. Tá aqui a lista de laboratórios e tudo mais e houve o grande boom, né? A explosão dos encapsulados no Brasil e eu fiquei quieto na minha. Eu já tava ganhando dinheiro com os meus produtos. Não precisava me desesperar, não. Por quê? Eu sei que o que eu toco tá certo, sai um dia, não adianta. Pode ser não imediatamente, mas definitivamente. Recusem imitações porque agora vão aparecer várias, beleza? A informação nutricional de alguns componentes especiais será oculta. E tá aí a página pra vocês. Inclusive, não vou nem falar do funil aqui agora. Olha só a qualidade disso aqui, como é que tá. Passou aqui a seta. Ó. Efeitozinho 3D. Só escolher seu pacote. Pessoal, alguém poderia, por gentileza, me dizer, de novo, é... Sim, eu tô com aquele problema. Tá, eu admito, já tem três meses que eu tento solucionar isso e eu não consigo. Ok? É o problema da hora do meu celular. Olha só, eu não consigo mudar a hora de lugar. Uma coisa simples de se fazer, né? Já entrei em contato com a Apple, já mandei e-mail, já fiz um monte de coisa. Eu só quero colocar o meu relógio na parte de baixo, inferior, esquerda. Eu não consigo. Alguém poderia me ajudar? Eu só quero colocar o meu relógio na parte de baixo.